Os lobos são um dos animais mais conhecidos do mundo. Sua grande beleza, tamanho e modo de caça os tornaram símbolos ao longo da história humana. Esses são os dos animais que caçam melhor em equipe e são altamente inteligentes para conseguir sobreviver nas regiões mais difíceis do mundo. Vivendo em grandes matilhas, eles conseguiram se adaptar de forma complexa às mais variadas situações nos quais passam diariamente. Mas até mesmo essas matilhas têm inimigos que rivalizam com eles e entram em batalhas constantes quando existem presas em jogo. O urso é um grande rival dos lobos, assim como os pumas. Eles são grandes e podem enfrentar um lobo de igual para igual. Mas você sabia que existe um animal vivendo nessa mesma região que não chega nem perto do lobo em tamanho, mas consegue colocá-lo para correr? Assim é um animal que ataca até lobos. Esse é o Wolverine, também chamado de carcaju, o glutão. Um animal pequeno em tamanho, mas gigante, encoraja em agressividade. Esses animais, por mais difícil que seja de acreditar, são conhecidos por roubar presas de matilhas de lobos e até mesmo de grandes ursos. Seu tamanho nem é tão grande se comparado com seus rivais. Pesando até 30 quilos e medindo em média 70 a 110 centímetros de comprimento. Excluindo a cauda que chega aos 20 centímetros. Esse animal vive no Hemisfério Norte, nas zonas frias da Sibéria, Alasca e Canadá. E foi ele que batizou o personagem conhecido como Wolverine dos X-Men. E foi ele que se tornou o personagem conhecido como Wolverine dos X-Men.